Oi gente, muita gente comentando a prisão do ex-ator global, também da Record André Gonçalves André foi preso nessa última segunda-feira e dormiu uma noite na prisão em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro por não pagar a pensão alimentícia da filha Valentina Benini, hoje com 18 anos Valentina é fruto de um relacionamento com a jornalista Cíntia Benini Esse relacionamento durou 4 anos, nasceu a jovem e segundo informações da coluna em off André teria cerca de 350 mil reais em dívida nessa pensão Ele foi preso essa semana porque em 2007 Cíntia moveu uma ação pedindo que ele pagasse os 4.500 reais mensais que ela teria direito para cuidar da filha André não pagou e aí acabou sendo preso Ele vai cumprir a pena em casa, prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica Segundo informações também na coluna, André chorou muito durante toda a noite na prisão e também na audiência com o juiz Nos últimos dias, André disse que tentou fazer um empréstimo de 350 mil reais para acertar as contas com Cíntia e com Valentina, mas não conseguiu A atual esposa dele, a atriz Daniele Wintz, tentou ajudar o rapaz e emprestar todo esse dinheiro para ele Mas segundo também informações da imprensa, André recusou a ajuda E aí, eu quero saber de você 350 mil reais de dívida Você pagaria? Você aceitaria a ajuda da sua atual esposa para pagar essa conta? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social Tchau, tchau